Salve Marotex, estamos aqui para mais um vídeo, mano E o vídeo de hoje, rapaziada, é a saga do Fake Double Front Side Flip na pirâmide, mano Quero ver se eu vou acertar essa trick, mano E, rapaziada, vai comentando aí, mano Será que ele vai acertar ou não, mano Eu acho que ele vai acertar, rapaziada Deixa o like aqui embaixo Lembrando, rapaziada, o nosso site tá aqui na descrição E o site da Skate dos Sonhos também tá aqui na descrição Entreguemos nossos moletons pra todo o Brasil Então corre lá e compre o seu Bora pro vídeo Então manda o Fake Front Side Flip lá Pra ver se tá na base mesmo Fake Front Side Flip Agora eu quero que tu mande aquele 360 lá O corpo é da saga, né Quem acompanha a saga sabe de qual tri que eu tô falando Vai lá, manda lá, quero ver A nova Aí, rapaziada, como vocês viram, mano Já tô pegando essa trick aí, mano Uma trick que eu acho muito da hora mesmo É uma das minhas melhores tricks, mano Então agora vamos pra saga, finalmente Vamos ver o que vai dar agora Do Fake Front Side Double Flip Nossa, nossa, vontade de rachar Vamos ver o que vai dar agora mesmo Vamos ver o que vai dar agora mesmo Ah, só ficar, viado O skate deu aquela puxada A puxadinha marota A puxada dela Aí você vê Do lado que o seu skate tá puxando Oh, esse ia sair lindo, cara Mas eu tô sentindo facilidade nessa trick Muita facilidade de mandar ela Parece fácil Oh, esse ia sair lindo, cara Olha aí, mano 11h36 11h36, tô morto, mano Tô morto, vou dar um 10 A trick tá quase saindo É uma trick que tá sendo fácil de mandar, mano Só que falta detalhe pra me acertar Vou dar um 10 agora Nossa, mano Tá cansadinho? Ah, mano Essa trick aí é pesada É fácil, tá sendo fácil de mandar Só que tá sendo cansativo, né Skate câncer, né, mano? Não comprei 180 Menino bravo Como que não sai? Agora sim, rapaz Saga concluída Saga do fake double Frontside flip Concluída Tá lá Mais uma trick Que eu vou pôr na base Vou tentar mais uma agora Pra finalizar o vídeo Ah, tá na... Ah, vai pegar Vou pegar a base, hein Vai pegar, vai pegar Esse foi o vídeo de hoje, mano E, rapaziada Se você gostou desse vídeo, mano Não se esqueça Deixa o likezão maroto Se inscreve no canal Comente, mano Mande pros seus amigos Rapaziada, não se esqueça De ir lá no nosso site, mano Produto de qualidade lá da WBEC E no site da Skate São isso também Use nosso cupom WBEC 2021 E é isso Até o próximo vídeo Marotei Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho